Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Flori falando e hoje eu vou falar sobre dois nutrientes incríveis para o seu sistema imune. A quercetina, que é a famosa queridinha do momento, e a vitamina D, que muitos de vocês já conhecem. Então no capítulo passado você se aventurou na incrível história da vitamina D, como ela pode fazer parte da sua saúde para melhorá-la dramaticamente. Já hoje eu vou falar sobre a importância do calor para a sua saúde, isso mesmo, o calor. E sobre as técnicas que são mais eficazes no combate a gripes e resfriados, e que provavelmente ajudam nos sintomas e prognóstico do Covid-19. Então se prepare, pois eu pretendo abordar diversos estudos e sua jornada de saúde está apenas começando. Se você quiser, poderá vivenciar melhoras tremendas na sua saúde, tudo que você precisa fazer é colocar em prática. Então por esse motivo, tendo em vista as melhores intenções, muitas vezes eu deixo de listar nutrientes e técnicas de biohacks, muito incríveis, coloco tudo na descrição desse livro para você encontrar tudo o que eu falo. São dezenas e dezenas de dicas fenomenais que irão transformar a sua saúde. Você já colocou em prática? Bom, está esperando o quê? Seu corpo agradece e a sociedade agradece também, pois afinal estamos todos juntos e acabamos pagando a conta das pessoas doentes. There's no free lunch, não tem nada de graça. E o dinheiro do contribuinte que paga os gastos públicos com saúde também, um dinheiro que vai acabar logo, logo, por sinal, se as pessoas não voltarem a trabalhar. Então trabalhamos do jeito que dá, é a lei da oferta e da demanda, produção, consumo. Sem consumidor não há produção, sem produção não há consumo. E sem consumo não há dinheiro e também sem dinheiro não há saúde. Sem dinheiro não há seguro de saúde que alguém consiga pagar e não há hospitais bons ou algum médico que trabalhe de graça também. Então, resumindo, ninguém trabalha de graça e você precisa faturar. E você ou seus pais, se eles precisam pagar 3 mil, 2 mil ou mil reais por mês com seguro de saúde, vai pagar com que dinheiro? Com que trabalho? Se você tem contas para pagar, pense bem. Saúde e economia são inseparáveis. Um não funciona sem o outro. Agora, eu proporciono centenas de vídeos grátis para você no YouTube. Pense bem, centenas de livros grátis, de vídeos grátis no YouTube, mais de mil artigos no meu blog. São meus dois e-books também disponíveis grátis e mais os livros impressos. Então, lhe proporciono dicas efetivas e testadas pela ciência também, os estudos mais novos e mais abrangentes, os melhores suplementos e as melhores práticas de saúde. Muitas das quais ninguém nunca ouviu falar no Brasil. Porque a ciência é internacional de ponta. Então, eu inclusive passo tudo de mão beijada para vocês. Muito disso eu deixo no link na descrição desse vídeo. Mas se você quiser fazer o coach emagrecimento, você pode dar um salto na melhor dos seus exames, e o marcador de saúde, como você nunca pôde imaginar. Mas para isso, você precisa de dinheiro, dinheiro e saúde são em muitos aspectos inseparáveis. Você pode parcelar, então, no cartão para facilitar, é só clicar no link na descrição desse vídeo e fazer o coach emagrecimento e melhorar, assim, substancialmente seus marcadores de saúde. Em muitos casos, você vai melhorar dramaticamente, dramaticamente, seu estado de saúde. Até mesmo focando em prevenção, que eu sempre falo que deve ser o foco principal de saúde. É sempre o meu foco aqui no canal Caio Fleury Low Carb do YouTube. O que vai lhe prevenir de ter que ir para o hospital, em primeiro lugar, é a prevenção. Realizar cirurgias, internações, usar mesmo remédios caros e perigosos. Ainda assim, não dá para morar debaixo da ponte e pensar em prevenção. Não dá para viver com R$600 por mês, como boa parte da população está vivendo no momento. E pensar que prevenção vai resolver. Nos Estados Unidos, por exemplo, de acordo com a Fox News, só no estado de Louisiana, o disque suicídio aumentou de mil ligações por dia para R$25 mil. Então, nos Estados Unidos, eles têm um negócio chamado disque suicídio, que está aumentando as ligações dramaticamente. Portanto, a saúde precisa de renda, principalmente dos mais idosos. Infelizmente, o custo econômico dessa crise vai ceder por muitos anos. Vai se estender por muitos e muitos anos. E muitos especialistas também estão prevendo que isso poderá causar problemas de saúde, inclusive óbitos, muito maiores do que o próprio problema do vírus em si. Então, lembrando, enquanto o vírus está causando em torno de 100 óbitos de idosos e pessoas com pré-condições de saúde ou com morbidade no Brasil, porque são pessoas com pré-condições, 100 pessoas por dia no momento, doenças cardíacas e câncer causam mais de 2 mil óbitos diários no Brasil. Então, milhões de idosos precisam de seguro de saúde privado para ter uma maior expectativa de vida e viver mais. Então, não preciso nem falar que dieta e exercício são as práticas mais eficazes na face da terra para a prevenção dessas doenças. Inclusive, do próprio COVID-19. Se as pessoas acham que não está relacionada, elas estão equivocadas, porque a ciência é muito clara. Então, mais de 90% dos óbitos do coronavírus são indivíduos idosos ou com comorbidades, que são as pré-condições de saúde. Que, inclusive, são essas mesmas comorbidades e pré-condições de saúde que causam a morte pelo câncer e doenças cardíacas, que, por sinal, mata 20 vezes mais do coronavírus. E continuará sendo o número 1, o número 1 de mortes por muitas e muitas décadas. Então, você tem que pensar em ambos. Você tem que não só evitar ser atropelado pelo ônibus, como você ser atropelado pelo carro também. Então, você tem que proteger sua saúde contra doenças cardíacas, câncer, coronavírus e contra a pobreza, que realmente vai pegar feio para a maioria dos brasileiros. Vai ser complicado. Mas, conhecimente, vamos dar boas dicas para vocês, porque, afinal das contas, eu quero que o episódio de hoje proporcione empoderamento. Te dar todo o suporte que você precisa, você vai sair dessa mais forte do que nunca e melhorar sua saúde mais do que nunca também. Então, vamos nessa e preste atenção até o final. A medida que o surto do coronavírus continua se espalhando pelo mundo, pesquisadores buscam rapidamente um remédio eficaz. De acordo com o artigo do Nature, de 15 de fevereiro de 2020, mais de 80 ensaios clínicos estão em andamento testando remédios que variam desde vitamina A, centravenosa, a células-tronco, que eu falo bastante, desde sangue menstrual, medicamentos para HIV, e medicamentos também contra a malária, que é a famosa hidroxicloroquina, que eu já falei bastante também, todos vocês já sabem. Então, talvez até previna os sintomas do vírus, porque novos estudos estão mostrando que pacientes de lupus, que já tomam a droga diariamente, não estão sendo internados pelo vírus. Mas é claro que são estudos novos, portanto, inconclusivos. Mas daí também tem estudos analisando sangue obtido de pacientes que se recuperaram da infecção do COVID-19, confirmado em laboratório. Então, a ideia agora é usar anticorpos, que um paciente recém-infectado precisaria para combater a infecção com mais eficácia. Então, transportar o anticorpos de uma pessoa que já teve infecção para uma pessoa que está tendo no hospital. E dois outros remédios também têm o potencial, estão disputando muito a atenção da mídia. É a quercetina e a vitamina D. Então, além de serem conhecidos por seus benefícios imunológicos e antivirais, eles também são baratos e amplamente disponíveis no mercado. Então, a pergunta é, a quercetina pode minimizar a infecção do coronavírus? Os canadenses Michel e Manjabu, Mikai, começaram a investigar a quercetina após a epidemia de Sars, que se espalhou em 26 países em 2003. Também foi uma epidemia grande. Eles descobriram que um derivado da quercetina fornecia a proteção de amplo espectro contra amplas variedades de vírus, incluindo o Sars. Também tem o Surturibola, em 2014, que ofereceu outra chance de investigar os poderes antivirais da quercetina. E também aqui eles descobriram que o suplemento efetivamente evita a infecção de incalmodomos, né? Reduz a sua gravidade, mesmo quando administrado, alguns minutos antes da infecção. Já o FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, a Food and Drug Administration, já provoca a quercetina como figura para consumo humano, o que significa que os pesquisadores podem pular testes em animais. Se o tratamento funcionar, está prontamente disponível. Então, os pesquisadores estimam que o tratamento custaria apenas 2 dólares por dia. Mas é claro que eu não pago nem metade disso. Então, você também pode conseguir o mesmo, estar à frente da curva. Agora, como a quercetina funciona, então? Ela é um potente reforço imunológico. Pesquisas demonstraram que a quercetina é um potente antiviral de amplo espectro. E como tal, pode ser útil tanto na prevenção quanto no tratamento do COVID-19. Então, como observado também em estudos de 2016, na revista Nutrients, os mecanismos de ação da quercetina incluem a inibição da produção de fator de necrose tumoral, que é o TNF-alpha, induzida por lipoporossacarídeos em macrófagos. Então, isso significa que ela reduz a inflamação por polissacarídeos que estão presentes no intestino de uma boa parcela da população. E, óbvio, que são muito deletérios para a saúde. Polissacarídeos são péssimos. Só para explicar em mais detalhes, a TNF-alpha, que é uma citocina inflamatória, induzida na inflamação sistêmica, secretada por macrófagos ativados. Um tipo de célula imune que digere substâncias estranhas, micróbios e outros componentes nocivos ou danificados. E a quercetina também é incrível, também por inibir a liberação da citocina inflamatória em geral. A IL-6, IL-6, PCR, entre outras coisas, como reduzir a estamina envolvida na reação alérgica e também modulando o influxo de cálcio na célula, que é excelente para a função mitocondrial, por sinal que provavelmente fornece muita energia para as células para combaterem os vírus. Por sinal, magnésio também modula o fluxo de cálcio das células, eu sempre falo. E a função mitocondrial otimizada é a chave para grande parte da otimização da saúde humana, não preciso nem falar, eu falo sempre das usinas de energia das nossas células, que são as mitocondrias. Então, de acordo com outro estudo aqui, a quercetina também possui efeito regulador direto nas propriedades funcionais básicas da célula do sistema imune, pois regula o quê? Os mastócitos, suprimindo assim muitas das vias inflamatórias. Então, regula os mastócitos que estão presentes no intestino, no pulmão, e contém uma superfície que gera uma resposta específica para imunoglobinas, principalmente a IG. Então, realmente fortalece o sistema imune nos pulmões. Então, a quercetina fortalece o sistema imune e reduz a inflamação. Mas, como a quercetina inibe a infecção viral? Essa é uma pergunta que os pesquisadores fazem. E um dos atributos mais estudados na quercetina, no entanto, é a sua capacidade antiviral, que foi atribuída a três mecanismos principais. Quais são esses três mecanismos principais antivirais da quercetina? Ela inibe a capacidade do vírus de infectar células, número um. Inibe a replicação das células já infectadas, ou seja, já infectou pelo coronavírus ou qualquer vírus, inibe a replicação dela. Reduz a resistência das células infectadas ao tratamento com medicamentos antivirais. Ou seja, mantém a saúde das células e previne as células infectadas de reduzir a resistência contra os medicamentos que são necessários para apurar as pessoas. Em uma pesquisa financiada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, publicada em 2007, descobriu que a quercetina reduz o risco de doença viral após o estresse físico extremo. Então, olha que interessante. O que poderia gerar, óbvio, que pode melhorar sua função imunológica e torná-lo menos suscetível à infecção. Então, olha essa história, esse estudo. Atletas, em primeiro lugar, vou fazer uma ressalva. Tomem cuidado para não sobrecargar seu sistema imunológico, fazem corridas longas e constantes nesse momento. Então, nessa época aí que provavelmente 20% da população vai ser contaminada pelo vírus, não seria bom você, no momento que você for contaminado, você estar sobrecarregado com corridas longas, né? Porque corridas longas estressam o corpo e geram disfunção imune. Então, se você está fazendo, não é hora para treinar para meias, maratonas e maratonas. Então, qual foi o resultado desse estudo incrível com atletas? Explicando o estudo, ele foi feito com ciclistas que receberam uma dose diária de 1 grama de quercetina em combinação com vitamina C, que por sinal é o que eu tomo. 1 grama de quercetina por dia, mais 1, 2 gramas de vitamina C. Então, também usaram niacina por 5 semanas, quercetina, vitamina C, e o resultado foi que tiveram uma probabilidade significativamente menor de contrair uma doença viral após andar de bicicleta 3 horas por dia, por 3 dias consecutivos. Em comparação ao grupo de ciclistas que não tomou suplemento. Então, olha isso, que chocante, pessoal. Enquanto 45% do grupo de placer ficou doente, apenas 5% do grupo de tratamento ficou. Então, 45% é 5% em atletas que pedalavam 3 horas por dia tomando a quercetina. Os outros suplementos só foram para aumentar a absorção de quercetina. Então, não foi devido aos outros suplementos. Então, tem outro estudo financiado pela Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa dos Estados Unidos. A DARPA, o Instituto publicado em 2008, os animais tratados com quercetina foram desafiados com o vírus da gripe, nada mais, nada menos que a H1N1, altamente patogênica. Então, novamente, o grupo de tratamento teve um nível de mortalidade muito menor do que o placebo. Portanto, a quercetina traz eficazmente uma ampla gama de proteção contra vírus. E outros estudos também confirmaram a eficácia da quercetina contra uma ampla variedade de vírus. Entre eles, um estudo de 1985, um estudo antigo, já vem sendo estudado por muito tempo, embora tenha ficado popular só agora, a quercetina. É aquele dia do momento. Esse estudo de 1985 descobriu que a quercetina inibiu a infecção e a replicação do vírus herpes, tipo 1, do vírus poliomielite, do vírus também para influência tipo 3, e diversos outros vírus também. Então, realmente, eficaz contra diversas infecções virais, também, pode ficar até amanhã falando sobre estudos, tem um realizado em 2010 em animais, descobriu que a quercetina também inibe o vírus de influência A e B, influência A e B. Nesse experimento, duas outras descobertas importantes foram feitas. Por isso que esse é um estudo importante. Em primeiro lugar, o vírus não conseguiu desenvolver resistência à quercetina. Em segundo lugar, quando usados concomitantemente com medicamentos antivirais, o efeito foi significantemente ampliado. Então, não só impediu o efeito dos medicamentos antivirais, como ampliou os seus efeitos. O que é excelente, é uma ótima notícia para o tratamento em coronavírus. Precisa ser testado o coronavírus, é claro, mas não sei se vai acontecer. Então, realmente, impediu o desenvolvimento de resistência a medicamentos. Então, este estudo deu sinal verde para a quercetina com medicamentos antivirais. Já outros estudos também, um relatado em 2004, em animais, investigaram o efeito da quercetina contra outro vírus, o H3N2. Segundo os autores, a quercetina restaurou a concentração de muitos antioxidantes do corpo. Aumenta a produção interna de antioxidantes do corpo. E por isso, propõe-se que seja útil como medicamento na proteção do pulmão e dos efeitos da etérea do radical livre do coronavírus. E radios calíferos, no caso, derivados de oxigênio liberados durante a infecção pelo vírus, influência. No caso, foi o vírus influência. E o mesmo pode acontecer com o COVID-19. Talvez, né? Então, os estudos mostraram que é eficiente para a função pulmonar e a infecção desse vírus, H3N2. E diversos outros. Nos outros estudos, diversos outros vírus. Então, os estudos são numerosos. E tem um dos 2016 também, 2016, que a quercetina oferecia a proteção contra o vírus H1N1. Vários estudos com H1N1 também, modulando a regulação de proteínas de choque térmico. E as proteínas de choque térmico são muito importantes. Também a fibronectina 1, que está relacionada ao corona, também foi fundamental para reduzir a replicação viral. Então, realmente muito promissor. Agora, tem vários vírus diferentes, como eu falei. E esses estudos esses aí também mostram a eficácia H1N1, H3N2, H5N1. E esses estudos de choque térmico mostram a atividade inibitória do estágio inicial de infecção de influência. Por isso, fornece uma opção farmacêutica, terapêutica para... Farmacêutica não, porque é o suplemento. Mas terapêutica para desenvolver... Para o tratamento de influência por tipo A. Influência do vírus tipo A. Em 2014, os pesquisadores observaram que a excetina é um tratamento promissor para o restreado comum. Então, restreado comum, H1N1, todos os outros vírus. E provavelmente, por isso, se mostrou eficaz em todos. Por que não seriam eficazes no coronavírus? Então, diminui a carga viral, a inflamação pulmonar, a hiperplasia das vias aéreas. Melhora tudo. Reduz a carga viral, melhora a função pulmonar e previne o restreado comum. Agora, a gente pode ficar meia hora falando sobre a 1 hora, porque já estamos a meia hora falando. Agora, vamos para a vitamina D. Vitamina D, que eu já posto nesse multivitamínico aí. Eu tomo, em média, 30, 40 mil de sal por dia. Porque alguns dias eu tomo 1 hora, 1 hora e meia, outros dias eu tomo menos. Mas isso é o suficiente para você. Meia hora de vitamina D, você já produz o quê? Em torno de 20 mil unidades de vitamina D. Então, aqui o suplemento tem 2 mil, isso aqui é só um complemento. Se você mora no Brasil e tem acesso ao sol, tudo que você precisa é o sol. Mas se você toma sol só no final de semana, ou está tomando pouco agora na clarentena, não bate sol na sua casa, porque você deveria tomar sol na sua casa. Se não bate sol na sua casa, você só toma o suplemento. Você vai para a rua e toma, porque nada substitui sol. O sol, além de produzir vitamina D, ele dilata as artérias, melhora o fluxo sanguíneo e traz uma série de benefícios para a saúde. Agora, a vitamina D em si ativa mais de 2.900 gêneros no corpo. Então, ele tem se mostrado bom para a prevenção do Covid-19, embora poucos estudos investigam especificamente para o coronavírus. Existem muitos dados mostrando que é um componente importante da prevenção de tratamento de influência, infecções de tratos respiratórios superior. Então, como observado pelo pesquisador cientista Roger, embora a vitamina D não pareça ter efeito direto sobre o próprio vírus, ela fortalece a função imunológica. É o que eu sempre falo, assim permite que o hospedeiro, o organismo hospedeiro combate o vírus, o seu corpo combate o vírus. Tem que fortalecer o seu sistema imunico, como eu sempre falo. Fortaleça o seu sistema imunico. Então, assim você não só fortalece o seu sistema imunitário, como você reduz os processos inflamatórios. Então, toma a vitamina D em conjunto com a quercetina, melhor coisa, principalmente a vitamina D do sol, e que é necessário para a sua função imunológica ficar robusta para combater o vírus. Então, o seu estado de saúde atual é diretamente profissional ao impacto do vírus no seu corpo. Se você tem comorbidades, como eu falei, tem a tese hepática, doença renal, diabetes, pré-diabetes, menos 50% da população tem pré-diabetes, 50%. Então, você olha o seu MC. Se você for gordo, estiver acima do peso, sedentário, aí você já passa a ser um grupo de risco. Você tem que emagrecer, melhorar a resistência à insulina, descer sua glicose, reduzir sua insulina, melhorar sua sensibilidade à insulina das células. Assim, você está numa situação muito melhor. Assim, naturalmente, seu sistema imunitário vai melhorar, porque a resistência à insulina é péssima para o sistema. Então, é um estado de pré-diabetes. Não só 8% da população é diabética, mas tem 50% da população que é pré-diabética, que está chegando. Então, você quer sair desse grupo de risco, que, infelizmente, é amplo, mais amplo do que muita gente pensa. Assim, o grupo de risco de pessoas que podem morrer, mas o grupo de risco de pessoas que podem ter problemas de saúde com o coronavírus. Então, como eu sempre falo aqui, fortaleça o seu sistema imunico e da sua saúde. Por isso, só velho doente que morre, geralmente, mais de 90% das mortes pelo coronavírus são de pacientes idosos. E, como o sistema imunico está comprometido, por esses idosos que estão acima do peso, ou mesmo pela idade mesmo, porque 90 anos não tem dieta que cure a velhice, né? Mas, com a diabetes ou pré-diabetes, hipertensão, diversas condições de saúde, o vírus pode atacar muito mais forte. Então, o pesquisador Roger complementa que o que a gente precisa é um sistema imunológico inteligente, um sistema imunitário que cuide do vírus e que nos coloque em uma condição inflamatória, que vai te proteger, não vai causar aquela tempestade de citocinas inflamatórias que levam você para o hospital. Então, complementa os tremendos efeitos da vitamina D na saúde humana com a quercetina. E, por último, sobre a vitamina D, tem uma meta-análise de 25 ensaios clínicos randomizados, né? Então, meta-análise é um conjunto de diversos estudos, então, alto nível de validade científica, confirmaram que a suplementação de vitamina D ajuda a proteger contra infecções respiratórias arrudas. Então, estudos também mostraram que é uma aparente associação entre baixos níveis de D, né? Que é um hormônio esteroide, na verdade. É uma vitamina D que, como eu falei, influencia 2.900 genes, mais de 10% dos genes humanos. Então, é incrível a saúde. Vitamina D é pouco, se dizer que é uma vitamina. É muito mais que isso. Então, reduz a suscetibilidade de infecções virais e a gripe. E um exemplo disso é pessoas que vivem em latitudes ao norte, recebem menos quantidade de sol, vitamina D, durante os meses, o ano todo praticamente, mas principalmente durante o inverno. Isso resulta em níveis mais baixos de vitamina D, portanto, a sazonalidade da gripe está relacionada ao fato que a maioria das pessoas tem baixos níveis de vitamina D no inverno. No Brasil, a gente também tem menos que no verão, mas a gente não tem tão pouco quanto nos Estados Unidos e na Europa. Por isso que muito mais gente está morrendo nos Estados Unidos e na Europa. Por isso que o vírus não vai afetar tanta gente no Brasil quanto na Europa. Os pesquisas mostram que, eu já vou chegar nessas pesquisas agora sobre o calor, que o calor é muito importante para o vírus. Ele replica menos em países quentes. Então, os dados interessantes que ilustram melhor essa questão do sol e do calor são pesquisas publicadas em 2009, que apontam que a taxa de mortalidade durante a pandemia de influência de 1918-19, a gripe espanhola, cruel gripe espanhola, que matou de 70 a 100 milhões de pessoas no mundo, mais ou menos 10% da população mundial da época. 10% da população mundial. Você imagina? Então, essas taxas de mortalidade foram influenciadas pela estação e com um número maior de pessoas morrendo durante o inverno do que o verão. E também é muito importante notar que naquela época a medicina e os hospitais eram muito pouco sofisticados. E por esse motivo também morreram tantas pessoas naquela época. É claro que hoje em dia não morreria tudo isso porque temos hospitais, porque temos máscara de oxigênio, temos a medicina avançada. Então, naturalmente, qualquer vírus que a gente tenha que enfrentar agora, no futuro, não terá esse efeito wipe out, de lavagem, de matar 10% da população humana. Nunca vai chegar isso. Como eu falei para vocês, atualmente, dois terços da morte, metade a dois terços das mortes são por doenças cardíacas e câncer. Então, todos os dias as pessoas estão morrendo de doenças cardíacas e câncer. É 100 pessoas, coronavírus no Brasil. 2 mil, 3 mil, câncer, doenças cardíacas. Então, você tem que se preocupar só com o coronavírus? Não. Você tem que se preocupar com a sua saúde em geral. Como eu falei, as pré-condições de saúde que te colocam em uma situação ruim para sobreviver com o coronavírus são as mesmas que vão te matar de doenças cardíacas e câncer. Então, está tudo interligado. Você tem que cuidar da sua saúde. Então, você não tem que prestar só atenção no carro que vai te atropelar na rua, que é o coronavírus, mas preste atenção no ônibus. O ônibus pode atropelar também, que são as doenças cardíacas e câncer. Então, nessa época, é claro, quando morreu 10% da população, a expectativa de vida era de 55 anos. Então, naturalmente, qualquer infecção viral ou bacteriana matava muito mais gente naquela época. Os antibióticos em larga escala, hospitais em larga escala, aprendi o que a expectativa de vida humana subisse. Por isso que nessa época, morreu muita gente. Então, a sazonalidade é muito importante se aplica ao coronavírus também. Por enquanto, tudo indica que sim. E se isso acontecer, é bem provável que níveis mais altos de fortaleça o sistema imunológico, o suficiente para que o vírus não consiga ultrapassar o seu sistema e que não entre nos pulmões e digere as condições de internação e UTI e entubamento, por fim, que são realmente perigosos. Então, conjunto de estudos mais abrangentes, uma meta-análise de 2017, também fez outra descoberta muito importante. Quando eles investigaram mais profundamente os dados de cada um dos mais de 100 mil, 11 mil participantes do estudo. Então, eles descobriram o que é uma suplementação diária nos participantes, onde houve suplementação diária semanal de vitamina D. Isso proporcionou uma proteção incrível contra os vírus. Então, olha que impressionante. Aqueles com deficiência severa de vitamina D que tomavam suplemento diário ou semanal reduziram pela metade o risco de infecção respiratória. É o que eu falei. Infecção respiratória que é perigosa, que pode levar a pessoa para o hospital, do hospital para a UTI e do UTI para o entubamento. Eu sei muito bem que eu já passei por isso. Então, aqueles com níveis basais, não no corona, de outra infecção, mas passei por muito mais. Então, aqueles com níveis basais mais altos de vitamina D também diminuam o seu risco. Ou seja, sair do nível sanguíneo muito baixo de vitamina D para um nível acima é muito importante. mas aumentar ainda mais de modo a otimizar os níveis de vitamina D desse hormônio trará benefícios extras. Então, o maior benefício vai ser sair do nível 20, 30 para um nível 40, 45, mas você aumentar de 40, 45 para 70, 80 ainda vai te dar um extra em termos de proteção e saúde. Isso apoia a recomendação de manter o nível ideal de vitamina D durante o ano todo. Você tem que suplementar no inverno se você não toma sol. E os próprios dados do estudo da Action Grassroots Health demonstram que o nível ideal para prevenção de doenças de saúde parece estar entre 68, que eu falei, nanogramas por mililitro a 80 nanogramas por mililitro. O meu nível é em torno de 80 nanogramas por mililitro, 90 varia, porque como eu falei, eu tomo uma hora de sol. Quando tem sol, eu tomo uma hora, uma hora e meia, às vezes um pouco menos. Quando não tem sol, obviamente, eu não tomo sol. mas geralmente é uma média de quatro vezes na semana de uma hora, uma hora e meia de sol. Por isso que meus níveis de vitamina D são altos. Então, 40 pontos é razoavelmente bom, mas 70, 80 é ainda melhor. E tudo que você precisa fazer em torno de 5 mil unidades por dia, esse aqui tem 2 mil unidades porque é um multivitamínico. 2 mil unidades é pouco se você não tomar sol. Se você não tomar sol, você precisa de 5 a 10 mil unidades. Aí varia um pouco de pessoa a pessoa, porque a genética determina o quanto que vai subir seus níveis de sangue. mais de 5 mil a 10 mil se você não tomar sol. Se você toma sol pelo menos 15 minutos por dia, daí você só precisa de 2 mil ou nada mesmo. Mas com segurança você toma um 2 mil mais um pouco de sol que você toma seja no final de semana ou seja 15 minutos por dia. Lembrando, ache um lugar nessa casa se você não está podendo sair. Saia para correr, fazer exercício, óbvio, mas também aproveite sua casa para tomar sol. Toma sol aqui de manhã enquanto eu estou lendo, às 7 e meia da manhã, 8 da manhã, estou lendo, tomando sol. O sol da manhã é aqui em casa mesmo. Aí o sol da tarde é lá embaixo fazendo exercício. Então outra análise da própria Grassroots Health mostrou que em 33 pessoas com níveis de vitamina D de pelo menos 40 nanogames por mililitro que eu falei, isso reduziu o risco de ser serado em 15% e o risco de gripe em 41% em comparação àqueles que tinham nível baixo de 20 nanogames por mililitro. Então só o que eu falei, se aumentar de 20 nanogames por mililitro para 40, que ainda não é ideal, só isso, já reduziu o risco de serado em 15% e gripe em 41%. Só disso. Se você aumentar para 60, 70, 80, daí pode ser que reduza mais. Mas só isso, só esse pequeno aumento de 2 mil unidades por dia já reduziu em 15% as gripes e 41% dos seriados. Aliás, 15% de seriado e 41% de lixo. Então no Brasil eu vejo que a maioria das pessoas que me procuram nos seus exames tem 25 a 30 nanogames por mililitro, isso é muito ruim também. Então eu vejo muitos clientes meus com 25 a 30 e logo eles aumentam para os níveis saudáveis. Alguns casos eu vejo aí pessoas com 40 nanogames por litro, daí essas pessoas já tomam mil, duas mil unidades por dia ou já tomam sol. Mas obviamente isso é muito pouco para as pessoas, como eu falei, se você não toma sol, 5 mil, 10 mil unidades por dia você deve tomar, só comprar o suplemento. Se você comprar o multivitamínico não vai ter quantidades suficientes, mesmo esse multivitamínico meu que é um dos melhores não tem vitamina D o suficiente, então você precisa comprar uma vitamina D separada do multivitamínico se você não toma sol. Então tem que acompanhar os exames porque muita gente produz mais respostas ao suplemento, outros menos. Então aqueles que tem a pele mais escura também respondem menos ao sol do que aqueles que tem pela pele clara. Também por isso pode ser que eu tenha os níveis tão altos de vitamina C porque minha pele é clara. Então tem que acompanhar, mas essa é uma estimativa muito boa da quantidade que eu te passei com base na média das pessoas. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Até a próxima. Tchau.